Vem na pegada do Pamo do Pamo Vem na pegada do Pamo do Pamo Beleza! Mandando ver o pagode em alto estilo aqui Grupo Carícia arrebentando Olha aí, a galera tá de parabéns aí Obrigado A gente percebe aqui que vários músicos, vários integrantes já estiveram aqui em outras bandas Então é que vocês selecionaram Uma sala assim de coração Tocando o ritmo com o arranjo equilibrado Isso é muito legal da gente ver aqui no programa Passei em banda de baile Estou de volta no pagode Com o grupo Carice Inclusive eu quero mandar um abraço Posso mandar um abraço? Vou mandar um abraço a rapaziada da banda Artefatos Ao Eric e o Felipe Lá dos Jurunas E também a rapaziada do Sovaco de Cobra E a Silvinha Matos Nossa empresária Rapaziada do Cabanagem também Que está nesse ramo com a gente Com certeza Moçada que está sempre aqui no Conexão Já se apresentou É um prazer estar recebendo vocês pela primeira vez aqui no Conexão E o espaço está aberto Queria agradecer a galera nas arquibancadas Do José Veríssimo Moçada marcando presença Aqui no Conexão Em peso E a gente manda mais uma Agora a gente vai mandar uma música Mais lenta pra galera Rapaziada Rapaziada está a fim de escolher uma gatinha hoje aqui no Conexão? Aproveita Aproveita Deixa eu só criar um clímax A moçada vai criar o clima Tá bom aqui E daqui a pouco todo mundo se prepara Para a dança da serpente Em primeira mão Tá bom O Alciste aqui não aguenta mais expectativa Mas tá bom A dança da serpente daqui a pouco Por enquanto Você continua curtindo o grupo Carice Certo Vamos lá Pra você que curte esse grupo Malícia Grupo Carice é com você Procuro por você Não sei eu te encontrar Cansado de sofrer Amor onde andará Você não dá pra acreditar Que a luz do seu olhar Por mim se apagou Procuro por você Será que eu mereço sofrer tanto assim Será que eu mereço ter você pra mim Tentei em outros versos te esquecer Enfim Mas a cada vez aumenta O meu desejo em te dizer Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Para aliviar a minha dor Você é o remédio Da fama bem Te amo Te amo Te quero Te quero Você não imagina Quanto tempo eu te espero Procuro por você Procuro por você Não sei eu te encontrar Cansado de sofrer Amor onde andará Você não dá pra acreditar E a luz do seu olhar Por mim se apagou Será que eu mereço sofrer tanto assim Será que eu mereço ter você pra mim Tentei em outros versos te esquecer Enfim Quero ver as gatinhas junto com a gente agora Vamos lá Mas a cada vez aumenta Bem forte assim pra ficar bonito Vai! E aí? E aí? Te amo Você não imagina Quanto tempo é tiro Te amo Te adoro Te quero Te amo Te quero Te quero Para aliviar a minha dor Você é o remédio Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Você não imagina Quanto tempo eu te espero Procuro por você Você é considerado poeta do samba Mas antes de virar sambista Já foi carregador de geladeiras Digitador Cronometrista de corrida E para nossa sorte Um péssimo vendedor de sapatos Jorge Aragão Já gravou 10 discos em 21 anos de carreira E suas composições também foram gravadas por sambistas Como Alcione Leci Brandão E Beth Carvalho Quem não se lembra da música Coisinha do Pai Que se tornou um hino do samba 21 anos é a maioridade né Eu acho que Na vida do autor No compositor Ainda mais sendo atuante Como eu estou até agora Até hoje né Só tenho que agradecer a Deus Quer dizer Essa empatia também Que existe Junto com o público do outro lado Com as pessoas Eu costumo dizer que eu não faço show Eu saio para cantar E aí as pessoas Eu tenho a sorte Eu tenho a felicidade De ver as pessoas cantando junto comigo Jorge Aragão Foi um dos fundadores Do grupo Fundo de Quintal E ao contrário de muitos sambistas Ele caiu no gosto Da nova geração de pagodeiros Que está invadindo o país Para mim mesmo Como autor Como intérprete A melhor coisa que pode acontecer São essas bandas Estarem tocando Porque primeiro que eles têm uma produção Hoje tão grande Que não cabe cantar numa casa noturna De médio porte Como aqui Como eu vou fazer aqui Entendeu? Tocando samba é o título Do mais novo trabalho De Jorge Aragão Além dos sambas românticos O disco traz novidades Inclusive uma toada de boi Que encantou o Parintins Até vale uma justificativa Do porquê Que algumas pessoas até Podem Podem interpretar De uma forma diferente Não é que eu tenha ido Buscar uma música Que Ou uma musicalidade Um segmento Da nossa cultura Que porque Está fazendo sucesso Que aí eu estou gravando Não é isso não Primeiro que eu sou autor Da música Segundo Que essa toada Foi que deu o título Ao garantido No ano de 97 Terceiro que eu sou filho De amazonense Queції D visto No ano de 95 Até amanhã E nettei